O professor Almir Brandão, diretor do CPT Unip Objetivo, explica como entender inglês sem associar ao português. Uma proposta inovadora criada pelos especialistas do sistema objetivo de ensino. Então o que nós fizemos? Nós concretizamos nos diálogos o pensamento na forma de balõezinhos. Por exemplo, essa situação é uma cena onde ele está chegando na escola e encontra a menina. Olha o pensamento dela, olha o pensamento dele. Então o que ele está falando está concretizado. Você lê a palavra para ler e aí você associa com o pensamento. O que significa aquilo? O que é casa? Aí vem uma imagem para você. Você vê uma casa nas primeiras vezes. Depois a palavra casa assume o significado de ser lar, de ser... A mesma coisa, quando você aprende inglês, house, não pode traduzir para casa. Mas se você coloca o símbolo de casa, faz a mesma coisa. Então você aprende com os iconogramas. Nós transformamos os exercícios na forma de jogos educativos. Normalmente os jogos, eles são feitos para divertir e mesmo os educacionais têm um... Vamos supor, o enredo é educacional, mas o objetivo não é educacional. É divertir. Nós o invertemos. O objetivo é ensinar, o objetivo é educacionar e o enredo é a diversão. Cada joguinho, ele é com o objetivo educacional, mas usando a diversão para ensinar, para aprender. Então isso é novidade absoluta.